Oi meus amigos, hoje faremos a receita do karage, o famoso karage, que é o frango frito japonês. É um dos pratos mais consumidos assim no Japão, né? E é um dos pratos mais assim apreciados pelo brasileiro. É um frango empanado, só que ele é diferente por causa do sabor, né? E ele tem uma crocância por fora e maceio por dentro. Então vamos aprender a fazer. Aqui eu tenho mais ou menos 400 gramas de sobrecoxa, né? De frango. Cortado em pedaços com a pele. E nós vamos temperar com meia colher de shoyu. Meia colher de mirim, que é o saque culinário. Aqui um quarto de colher de chá de sal. Aqui a mesma quantidade de pimenta do reino. Uma colher de chá de gengibre ralado. Uma colher de chá de alho ralado. Meia colher de chá de óleo de gengibre entorrado. E mais meio ovo batido. Agora iremos misturar bem. É bem fácil de fazer. E agora deixaremos por meia hora. Até o tempero pegar bem no frango. E depois continuaremos, tá? Bom, depois de meia hora. Nós vamos tirar só um pouquinho do excesso desse caldo aqui. Porque ele solta muita água, né? E agora, vamos acrescentar duas colheres de amido. Amido de milho. Vamos mexer. É o amido que vai dar crocância no frango. E nós fritaremos em duas etapas. Prontinho. Agora colocaremos o frango No óleo frio ainda. Não muito quente. Ele vai começar a fritar devagarzinho. Na verdade, esse frango é originário da China. O japonês É um dos que mais consomem esse tipo de prato. Ele começou a fritar agora. Comecei a esquentar. Mas não se preocupem, tá? Ele não vai encharcar. Isso daqui é feito porque Ele vai começar a fritar o frango por fora E vai cozinhar pouco a pouco, lentamente, o frango por dentro. Então, pra ele ficar macio por dentro e crocante por fora Tem que fazer desse jeito aqui. Agora deixaremos o frango até ele ficar firme, né? Porque ele tá bem mole Porque a massa tá mole E viraremos ele Tá aqui Agora vamos virar Não é pra deixar dourar, tá? É só pra dar uma fritadinha de leve E virar Pra mais um pouquinho nós vamos tirar Vamos aumentar só um pouquinho Só o fogo, né? E voltar o frango a fritar Agora nós vamos tirar o frango Esse temperinho deixa um aroma maravilhoso no frango Enquanto isso, o frango está cozinhando por dentro, né? Aqui retiramos ele, mas ele continua a cozinhar Agora vamos voltar com a pele pra baixo Deixar ele fritar bem Agora vamos virar Deixar dourado do outro lado Esse prato é acompanhado com uma salada de repolho, né? Então nós ralaremos o repolho Quanto mais fino, mais gostoso, né? Ralaremos o repolho Prontinho 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 Legenda por Sônia Ruberti